Pequeno imóvel rural não pode ser penhorado para pagamento de dívidas da atividade agrícola. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o imóvel fosse penhorado por entender que a dívida não tinha origem na atividade produtiva e, além disso, o agricultor residia em outro imóvel. O dono da propriedade entrou com recurso especial no STJ pedindo que o Tribunal Fluminense analisasse novamente o caso. Os magistrados da terceira turma aceitaram o pedido ao entender que não é possível penhorar pequeno imóvel rural usado para o sustento. Segundo o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, a Constituição não admite a penhora da pequena propriedade rural para pagar dívidas de atividades agrícolas e não reconhece a possibilidade de débitos de outra natureza. Ainda segundo o magistrado, o Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável esse tipo de imóvel desde que sirva para o trabalho do agricultor e da família. Com a decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve analisar novamente a penhora.